Oi gente, essa femininha aí, olha a nossa barrigudinha, vou deixar ela presa, essa aqui é bom passar machucado, porque nem a gente tem coceira, mas essa aqui tá saudável graças a Deus, aí eu vou prender ela na viverim, muito barrigudinha, ele ganha filhote essa semana, aí eu vou prender as mães sozinhas para eu saber quem é mãe de quem, tá vendo, como que ele é mansinha, vou botar ela no viverim ali, aí gente, olha, tudo normal pombadinha, o pombo que formou o casal que eu tinha comentado, olha lá, a fêmea é de lá, o macho é de cá para enganizar pombinha, pombinha, mãe de todos, né pote de barro, eu achei um bicho, peguei, lavei, limpei, coloco ração aí, olha, eles vão lá e comem ração à vontade daqui a pouquinho eu vou jogar milho para eles, né, deixar bem alimentados lado de dormir, dando todo mundo de papo cheio uma franguinha pretinha, como ela está grande, olha, grande que eu falo formando uma mocinha já, né isso aí, gente, olha o bichinho gosta de carinho, né botaram no viverim, depois eu mostro para vocês dá bastante capim agora repousado, filhote tranquilo, sem ter estresse, não tem muito movimento ela fica paradinha, se alimenta mais, descansa mais, né já é uma mocinha grávida já, a mãezinha a gente, outro casal que formou isso aí, olha uma cotada de marrom e a fêmea branca, essa fêmea ali, branca é irmã daquela ali, olha que eu falei, nem sempre é dois machos, nem sempre é casal, o pessoal fala pode ser dois machos e pode ser duas fêmeas também beleza, então é isso aí, forte abraço a todos até a próxima, se Deus quiser e aí e aí e aí